Deboche nos stories, deboche no tiktok As minas tão no desande, bumbum desce, aba sobe Os melhores DJs e os melhores eventos Rolê é com deboche, ocorre seu solamento Ela desce, ela senta, ela sobe, no rolê da deboche Ela desce, ela senta, ela sobe, no rolê da deboche Ela desce, ela senta, ela sobe, no rolê da deboche Ela desce, ela senta, ela sobe, no rolê da deboche Deboche nos stories, deboche no tiktok As minas tão no desande, bumbum desce, aba sobe Os melhores DJs e os melhores eventos Rolê é com deboche, ocorre seu solamento Ela desce, ela senta, ela sobe, no rolê da deboche Ela desce, ela senta, ela sobe, no rolê da deboche Ela desce, ela senta, ela sobe, no rolê da deboche Ela desce, ela senta, ela sobe No rolê da deboche Ela desce, ela senta, ela sobe No rolê da deboche Ela desce, ela senta, ela sobe No rolê da deboche